Música Os ministros da educação, Mendonça Filho, e da secretaria de governo, Antônio Embaçaí, conversaram com os jornalistas logo depois de participarem de uma reunião com o presidente Michel Temer para tratar das votações, das reformas trabalhista e previdenciária. Veja como foi. Nós estamos muito próximos de votar dois projetos de grande importância para o país. Um deles é a questão da modernização das leis trabalhistas e o seguinte é a reforma do sistema previdenciário. São projetos importantíssimos que a gente agora conta de uma maneira mais efetiva, de uma ação não apenas da coordenação política do governo, como também de todos os ministros que têm capacidade administrativa já comprovada e prestígio político muito grande junto às suas bancadas. Então foi essa a reunião. Algumas decisões foram tomadas, o que dá-se mais confiança ainda na vitória que a gente deverá ter nessa semana com a votação da reforma trabalhista e a gente se preparar para a votação da reforma do sistema previdenciário. Que decisões foram essas? Bom, eu diria assim, a primeira delas é que o presidente entendeu que deveria, no momento oportuno, se aproximando da votação da reforma da Previdência, exonerar todos os ministros que têm esse tipo de atuação, de liderança, de ação efetiva junto às suas bancadas e também começar, nessa semana, não fazer nenhuma viagem, nenhum ministro vai viajar, todos ficarão aqui em Brasília, todos estarão abertos em determinado momento para atender parlamentares, mas a partir também das votações interrompe-se o atendimento dos parlamentares para permitir que os deputados possam estar votando no plenário da Câmara dos Deputados. Quando os senhores são exonerados e retornam ao Congresso, o que é que espera-se dos senhores? Não, acho que exonerando é um ato que tem um simbolismo muito grande, é um reforço também que se dá à articulação política. Nós temos líderes qualificadíssimos que lideram as bancadas dos partidos que apoiam o governo federal, mas é importante também que esses personagens, os ministros, estejam ali também ao lado, fazendo um trabalho secundário ao lado dos líderes partidários. Então, isso é um reforço, é como se fosse assim reforçar o time. O time está em campo e vai ficar mais reforçado ainda com a ação efetiva e presença dos ministros na Câmara dos Deputados. Eu não vi, não. Quatro pessoas falaram ao mesmo tempo. Quantos ministros? Todos aqueles, eu não saberia nem agora dizer quantos são, se são 12 ou 14, mas aqueles que têm realmente uma ação, que têm mandato, que têm uma na Câmara, que têm uma atividade, uma ação mais efetiva. Estavam praticamente todos eles aí hoje. A ideia é que todos os parlamentares voltem, né? Todos os parlamentares também, claro. E a previdenciária? E a previdenciária? A previdenciária. Não, a previdenciária. A trabalhista, a avaliação que está sendo feita é de que deverá ter uma votação mais segura. A confiança de que a gente terá uma votação mais segura a partir de quarta-feira, pode até se estender quinta-feira, porque... Não, ao contrário, é um sinal de determinação de um presidente que tomou as reformas como uma ação pessoal dele, pensando não apenas no governo, mas pensando no país. Então, tudo o que tiver que ser feito será essa decisão da reforma da Previdência, uma decisão de Estado e que merece a ação de governo, não apenas do governo como um todo aqui da sociedade, mobilizadas, de meio de comunicação, ajudando até a esclarecer o que é que está nesse novo texto apresentado pelo relator Artomar. A votação da Previdência está insegura, por isso que vocês precisam torná-la... Essa é a mesma pergunta, eu acabei de responder. Essa pergunta foi feita agora. O que vai ser? O que vai ser? Só no dia da votação, não é? Não, deve ser, não falei exatamente o dia. Próximo à votação da Previdência, haverá uma mobilização do governo maior para que os ministros possam estar à disposição para votar no plenário da Câmara. A previsão é votar quando, ministro? Tem garantia de que esses ministros vão votar aos seus ministérios ou não? Não tem garantia de voto? Tem garantia, sim, claro que não é, claro. E como é que fica a gestão, na ausência dos ministros? Como é que fica a gestão? Não, tem bons secretários executivos, os ministros deram demonstração de capacidade administrativa e também de prestígio político, porque tudo que tem sido votado até agora deve ser, primeiro, a qualidade dos projetos que foram apresentados no Congresso Nacional. Segundo, a temperança também do presidente Michel Temer, que conhece bem a alma congressual e faz essa articulação, essa coordenação, enfim, conversando, dialogando, a exaustão com os parlamentares e também a ação dos líderes no Congresso e dos ministros, que tem ajudado bastante, não é? E como fica o ministro do PSB, que o partido está reunido agora para fechar a questão contra a reforma? Ele participou da reunião? Participou da reunião, foi muito enfático contra essa proposta de fechar a questão. Nós vamos aguardar a decisão que vai ser tomada nessas próximas horas. Agora, o ministro Fernando Filho foi muito firme em dizer que está ao lado das reformas a maioria dos deputados também e dos senadores. Agora, há um debate entre alguns, um debate democrático, a gente está aguardando a decisão que o PSB vai tomar. Eles decidiram votar contra a reforma trabalhista, isso agora estão decidindo sobre a Previdência, isso ameaça lá para o Brasil? Não, não ameaça em absoluto, até porque nós já tivemos na questão da urgência uma votação muito boa da bancada do PSB, evidentemente que nós não queríamos que isso acontecesse. Da mesma maneira que há essa indicação, que eu não sei nem se está conclusa ainda, você está me dando a notícia, os demais partidos que formam a base do presidente Temer e estão também analisando e fechando a questão favorável à reforma da Previdência, que é essa que é a mais relevante. E foi isso que não tem, mas, por exemplo, esse incremento dos 12, 14 ministros, foi discutido um placar que o governo tem estudado a respeito da reforma da Previdência? Com esse incremento... Não, não tem ainda um placar analisado. Evidentemente que o placar que foi levantado levava em conta o texto original. E o texto original era realmente difícil de ser aprovado no Congresso. Mas, a partir do momento em que o relator Tomar modificou o texto, assimilando contribuições que vieram de parlamentares, realmente agora está muito razoável, está um projeto muito interessante que procura, primeiro, preservar as pessoas mais vulneráveis, eu diria assim, pessoas que estão no salário mínimo, pessoas que têm deficiência física, trabalhador rural, e também manter o eixo da reforma, que é buscar o equilíbrio das contas, evitar o que aconteceu, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, essa semana, a gente foi até impactado com a imagem de uma senhora aposentada em frente à Assembleia do Rio de Janeiro, com uma placa na mão, dizendo que estava pedindo esmola porque estava há três meses sem receber os seus proventos decorrentes da aposentadoria. Uma imagem muito chocante, até. Ministro, o recado do Estadão já foi refeito depois do relatório e continua mostrando quase 200 pontos contrários à reforma. Eu acho até uma coisa razoável isso também, porque o texto da reforma não está ainda conhecido nem de todos os parlamentares, nem também da sociedade brasileira. Na medida que isso seja levado ao conhecimento, eu acho que vai ter uma interação entre a opinião pública e os congressistas, e os próprios congressistas vão ver que agora é uma outra base, inclusive, que as suas propostas foram absorvidas no texto do relator Atomar. Mas dizem que a base aliada se esgarçou. Como? Dizem que a base aliada se esgarçou. E não sabe se dá tempo de juntar para essa votação na reforma da presidência ou não. Dizem? Eu não entendi. São analistas, sim, políticos... Isso aí, realmente, eu respeito esses analistas, mas não é isso que está acontecendo. Semana passada nós tivemos duas belas vitórias com a Lei de Recuperação Fiscal dos Estados, com mais de 300 votos, inclusive, em uma determinada votação, e depois a urgência da modernização das leis trabalhistas com 287 votos. Existe espaço para negociar ainda o texto? Ou o texto está fechado e o governo está esquecendo? No entendimento do relator, esse é o texto final. No entendimento do governo, é o mesmo entendimento do relator. Então, seria isso aí. Essa reforma, ela tem esse eixo de combater privilégios. Nós não podemos entender, não entendo assim, sinceramente. Eu acho que os privilégios estão sendo afastados, bastante afastados, e nós estamos procurando preservar, exatamente, buscando uma equidade. Evidentemente, você não faz uma reforma previdenciária saindo de uma situação para uma situação ótima. Em nenhum país aconteceu isso. Hoje estava aqui o primeiro-ministro da Espanha, numa solenidade com o presidente, e que disse que lá foi uma dureza também fazer as reformas. Na Espanha teve que passar cinco anos congelando salários do funcionário público, que lá foi um drama. Mas hoje a Espanha está há três anos com crescimento econômico, gerando 500 mil empregos por ano. Então, é o momento que o Brasil tem que atravessar e a gente vai encarar. Não tem, não tem transição para o parlamentar. Não tem, os parlamentares vai ter o... Parlamentar é a mesma situação, acaba qualquer tipo de entendimento de privilégio. Isso é uma posição tomada não apenas pelo relator, mas pessoalmente pelo presidente Michel Temer. Senhoras e senhores, vamos caminhar para o final. É, agora você vai. Nós não quero dar o ministro, a previsão é o dinheiro. As carreiras mais poderosas de maior pressão prometeram guerra nessa semana contra a decisão do relator de dar regras mais duras para a integralidade e também para a paridade. Eu gostaria de saber como vocês vão enfrentar essa resistência. São juízes, procuradores, auditores da Receita. São as categorias que mais têm poder de pressão hoje no Congresso Nacional. Bom, na verdade, eu acho que a gente tem que expressar um conceito mais geral, que é o conceito de que a reforma da Previdência é imprescindível para que o Brasil mantenha o equilíbrio fiscal e recupere empregos e gere crescimento econômico. A gente tem isso claramente sedimentado como uma posição do governo e o governo vai jogar todas as forças no sentido de que a reforma da Previdência venha a ser aprovada. Houve uma posição já manifestada há pouco com relação a essa reunião que participamos, que é a posição de que todos os ministros que compõem a Câmara dos Deputados devem voltar para o Parlamento para votar a reforma da Previdência. Eu acho que é uma coisa positiva e afirma, naturalmente, o compromisso daqueles que ocupam função nos ministérios, no sentido de ajudar a aprovar uma reforma que é decisiva para o futuro do Brasil. Essa é uma reforma que, sem ela, o Brasil vai afundar, como afundou o Rio de Janeiro e outros estados do Brasil. Ministro, vota até o dia 20? Bom, a primeira etapa, nesse processo bastante complexo de votações, ela envolve diretamente a reforma da trabalhista, que depende de quórum... Previdência, vota até o dia 20? De quórum não é qualificado como é o da Previdência. Então, vamos primeiro enfrentar o debate, a discussão e a votação da reforma trabalhista, para depois encararmos a votação da Previdência. Mas qual é a previsão de data? Veja bem, essa previsão de data, ela não pode ser fixada pelo Executivo. É uma agenda do Parlamento. É lógico que o governo, como um todo, ele está se articulando para avaliar a melhor oportunidade que junte o maior número de parlamentares presentes na Câmara Federal, para que a gente possa ter um quórum elevado. Eu não posso afirmar que sim ou que não. A decisão com relação à data não será uma data decidida pelo Executivo, e sim pelo Presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Agora, evidentemente, que o governo vai se mobilizar e vai avaliar o melhor momento para que a reforma da Previdência venha a ser apreciada pelo Parlamento. O DEM vai fechar a questão, ministro? O DEM fecha a questão em favor da reforma? O DEM, ele se posicionou de forma unânime com relação à reforma trabalhista favorável. Eu creio que o placar vai ser muito próximo a isso com relação à nossa bancada no mérito da reforma trabalhista. E nós estamos empenhados, eu, o presidente do partido, o líder do partido, para que a gente tenha, se possível, a totalidade dos democratas apoiando a reforma da Previdência. Mas não fecha a questão. É uma questão que estará em discussão no âmbito da Executiva Nacional do Democratas. Aliás, esse foi um dos temas discutidos na reunião, discutido na reunião de ministros, e eu creio que muitos partidos deverão adotar o princípio do fechamento de questão. Essa é uma hipótese que está sendo considerada, inclusive, pelo Democratas. O presidente pediu isso. Pode haver um efeito de arrastão, o PSD saindo? Não, eu creio que, sinceramente, que o interesse do Brasil é o que vai prevalecer. Ou seja, a maioria esmagadora do parlamento deve aprovar a reforma previdenciária, que é vital para que o Brasil se recupere, gere desenvolvimento e crescimento. Muito bem. Obrigado. Valeu. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto